E aí pessoal, aqui é o Polvi e hoje eu fui abrir o Fone Destroyer aqui só pra ver algumas coisas, nem era pra fazer vídeo Mas apareceu isso aqui grátis, Taggart Outfit Eu não faço ideia o que é Taggart, isso foi uma coisa nova do South Park, eu parei desse South Park Já faz um tempo é o foguete, lógico que tem vários aqui pra comprar, né Porque a Ubisoft é um pouquinho mercenária, mas um pequenininho de graça aqui, faz tempo que não faço vídeos desse estilo Vamos ver o presentinho que eles nos deram Um boné da Taggart E uma camisa da Taggart, achei uma bosta, mas muito obrigado De graça até já está na testa, né Já dizia George Michael É isso aí galera, então se vocês vieram pro vídeo pra ver uma coisa da hora E se decepcionaram como eu, deixe o like ou o dislike aí, por favor Porque eu fiquei realmente decepcionado, achei que era uma coisa grande Falou!